E falô, galerinha do mal! Aqui é um episódio animal do Assassin's Creed, mero mal! Tem que começar uma missão! Haha! E depois dessa pequena grande pausa, estamos de volta com Assassin's Creed. Vamo que vamo! Que grande decepção você é, Teth? Diz ele que está decidido a ficar. Então, Enixitane. E forca para todos que seguirem o bastardo até a escuridão. Um presunçoso, aquele ali. Sei que vieste para me chamar para casa, Kenway. E é gentil da tua parte acreditar em mim. Mas com o fim de nação, sinto que acabou. Meus pensamentos não dizem o mesmo. Mas não te julgarei por tuas escolhas. Ainda andas atrás do tal Sábio? Sim. Mês passado, ouvi falar de um tal de... Robert, que estava no Princesa. Um navio negreiro. Talvez valha a pena dar uma olhada. Ou Princesa. Grato, Teth. Ainda não deixe de sair parado feito um barril de peixe. Estamos comemorando minha aposentadoria. Desarrulhem o café da manhã deste homem. O que é o melhor ali? Opa. Os caras já viram. Guarda-me algumas garrafas, hein? Eles vão visitar a guia-guita. Para seguir o maluco. Fiz outro. Aqui, ó. Ah, da mãe. Invisível aqui, rapaz. O seu cachassoro aqui, ó. De cachassorutos. Esse atalhão o que, filha da puta? Vá isso daqui. Ih, ó. Afundei no chão meio metro. Ah, vai correr, Viola? Olá? Alas? Tenente? Alguém por aí? Corre então, filho da puta. Jinx. Com essas dúvidas? Como é? Jinx, sem defenda se não fosse possível. Aquele rápido de areia. Atenção. Stevens. Certifique-te de que não aperace. Sim, senhor. Regi o outro lado. Não, vai haver surpresa sim. Surpresa sou eu. Não, não. Tchau! Não, não. Cuidou de desovar. Vamos acabar aqui, ó. Puxa. Ótimo. Eu vi um desertor entre eles que se lembravam do meu rosto, cortei sua garganta antes que outra palavra fugisse de seu rosto Fos de bisco? Acho que não senhora, mas acredito que Ken Ways suspeite de alma, ele não perde muita coisa Fala-me sobre a praia Um belo culto, com as coisas mais parecidas Isso servirá ao nosso propósito Deixa eu dar um jeito nesse cara antes Pra garantir Oh, oh, quietinho, quietinho, mas não tem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele perde o pálculo? Sim, sim Só para se exibir Semana passada mesmo, ele reuniu uma parte da tripulação e nos fez sentar no corão do navio enquanto queimava, enxofre e outros minerais e impugnantes Ficamos lá centrados como se aquilo fosse só mais um fosso do inferno, nada menos normal Por Deus, mas pra que diabos? Só porque ele gosta de testar sua tripulação, ver quem está em melhor forma Quem, é claro, é sempre ele Por um instante achei que morreria lá Maldito selvagem Não devas saudades, este será o fim deles Vem, é hora Rápido, envia o sinal Mas que diabos... Vixe irmão Pordeu Com taxa dá quefun Só vai Nossa senhora das cozinredinturas Rapaz Como que vamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pula, caralho. Como é? Sai de onde? Pronto para atirar, Capitão. Calma aqui. Pronto para atirar, Capitão. Cuidado. Recarregando. Com cuidado, Capitão. Com cuidado, Capitão. Marquinhos. Fundo. 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 Pode vir. ано, Capitão. Caramba. Onde está com que marcante? Onde está acontecendo exatamente? Ad sagta. Vamos lá. da puta, você vai morrer cedo vacilar ou morre cedo, tio vacilar ou morre cedo vacilar ou morre cedo da puta tá morrendo aí seus oscilão, porque aqui vai ser uma morção caralho isso lá é uma morção, normal é negro ou não porra 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 Pronto pra atirar, senhor! Venham a bordo, rapazes! Rápido, como puderem! Ih, quem ajudeu esse cara agora? Tudo certo! Vamos embora! Persiga aqueles bastardos, Kenway! Matarei os homens que destruíram meu navio! Acalma-se, amigo! Liga-se de cima! Se o que fizemos, poderemos usar o corte como vontade! Estamos prontos, senhor! Cuidado! Fundo! Preparai-vos para a colisão! Fundo! Drogo para atirar, senhor! Recolher, belas de strike! Fundo! Faze os pagar, capitão! Atirar os danos! Desenvolvemos nosso prêmio! Vamos atacar! Encontra o capitão! Vem também, malditos! Seus pernas, acolha-lhe-sitos! Armas e lâminas falam mais alto do que pedras e palavras, pai! Já tive mais que o suficiente disso! Apenas encontre o capitão! Desenvolvemos o prêmio! Desenvolvemos os danos! Apenas encontre o apelo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL